A cada domingo nos encontramos aqui ao redor da palavra de Deus, este momento de encontro com nosso Senhor na sua santa palavra. Nós estamos no sexto domingo do tempo da Páscoa, a igreja ainda está no aleluia da Páscoa do Senhor, do Senhor que ressuscitou, que venceu a morte. No próximo domingo teremos a solenidade da ascensão do Senhor e de hoje a 15 o sagrado Pentecostes, estamos então já caminhando para o final do tempo da Páscoa. Pois bem, vamos também lembrar que hoje é 13 de maio, aniversário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, em 1917. A 13 de maio, na cova da Iria, quer dizer, numa barroca, nós dizemos em português, na barroca da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Pois bem, esses versos tão inocentes, tão simples, lembram um momento tão bonito do encontro da Virgem Maria com os pastorinhos pobres e inocentes crianças em Fátima. Que coisa impressionante, Deus vem ao encontro dos pequenos, dos pobres, dos inocentes, daqueles que para o mundo não contam nada. E Deus olha para esse povo e através desses meninos, Deus nos manda pela boca da Virgem Maria uma mensagem. E a mensagem é a do Evangelho, convertei-vos, pronto, convertei-vos, fazei penitência. Penitência quer dizer converter, mudar de vida, pronto, é isso. Se vos converterdes, se fizerdes penitência, a guerra se acaba. Isso, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa também, tudo aquilo lá. E além disso, se acaba o quê? Se acaba a guerra no nosso coração. As paixões que lutam umas contra as outras. A guerra entre as pessoas, tudo nascido da falta de amor, da falta de Deus. Pois bem, que coisa linda a mensagem de Fátima. Que doçura de Nossa Senhora. Eu estou lembrado que hoje é dia das mães, então minha saudação toda especial. As mães que nos escutam, gerem seus cílios, viu? Gerem seus cílios para Cristo. Aí vocês geram de verdade. Vocês já os geraram segundo a carne. Mas o que nasce da carne é carne. Gerem seus cílios no Espírito de Cristo. Gerem seus cílios na fé, para a vida eterna. E aí vocês serão mães de verdade. Mães no sentido mais profundo. Para a gente compreender direitinho essa leitura. Depois leia o capítulo 10, todinho dos Atos dos Apóstolos. Faça isso, está certo? Para entender bem isso. Pedro, lembre, tem uma visão. E na visão, isso não é a leitura de hoje. Mas é para vocês entenderem a leitura de hoje. Na visão, Pedro vê uma toalha bem grande que desce do céu. E nesta toalha, tudo quanto era comida impura. Comida que um judeu ainda hoje não pode comer. Carne de porco. Determinados tipos de peixes. E então a voz do céu dizia, come, Pedro. Pedro diz, de modo algum, porque nada impuro jamais entrou na minha boca. Aí a voz diz, não chames impuro ao que Deus chamou puro. E aí depois, Pedro tem uma outra visão. Na qual, Deus orienta que ele vá à casa do centurião Cornélio. E Pedro vai. Aqui está a leitura da missa de hoje. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro. Cornélio é impuro. Cornélio é romano, é centurião, é pagão. E Pedro vai à casa desse centurião. Cornélio saiu-lhe ao encontro. Caiu a seus pés e se prostrou. É o costume dos pagãos. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te. Eu também sou apenas um homem. É que Cornélio havia tido uma visão também. Ele via esse homem, Pedro via o seu encontro. Por isso esse temor dele. Quem é esse Pedro? Quem é esse homem tão misterioso? Por isso ele se prostra diante de Pedro. Pois bem, Pedro tomou a palavra lá na casa de Cornélio e disse. De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Agora com Jesus, Deus não faz mais a distinção entre judeus e não-judeus. Os judeus eram o povo puro. Os não-judeus, os pagãos eram impuros. Veja o que Deus disse a Pedro. Come, Pedro, essa comida impura. Mas é impuro, Senhor. Não chames impuro ao que Deus purificou. Agora todos os pagãos podem ser puros. O que é que tem que fazer? Crer em Jesus. Receber o batismo para a remissão dos pecados. Basta isso. Pois bem, é isso que Pedro agora entende. De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Está aí. Cuidado. Temer a Deus e praticar a justiça. Entenda, praticar a justiça aqui não é a justiça social, não. Praticar a justiça aqui é cumprir a vontade de Deus. O justo é aquele que cumpre a vontade de Deus. Ora, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou, no seu filho, Jesus Cristo. Então, essa é a vontade de Deus. O pagão é impuro. O judeu também é impuro agora. Nós nos tornamos puros pelo sangue de Cristo. É Cristo quem nos purifica. O sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados. Você, viu, sozinho não pode se salvar. Eu sozinho não posso me salvar. Nós só seremos salvos pela graça de Deus que nos vem pela morte e ressurreição de Jesus. É isto. Então, Pedro entende que aqueles pagãos também são chamados à salvação. Pedro estava ainda falando. Quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Então, essa é a família de Cornélio. Ali tem homem, mulher e menino. Está certo? Eu sou matuto de Alagoas. E lá se diz assim, é como o jogo de São Severino. Joga homem, mulher e menino. Pois bem, assim estava na casa de Cornélio. Homem, mulher e menino. E o Espírito Santo cai, desce sobre todos. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Ficaram tão alegres que tiveram aquele fenômeno de louvar a Deus em línguas. Escute só. Aí Pedro admirado disse, nós podemos, a casa agora, negar o batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles da casa de Cornélio. Homem, mulher e menino. Todo mundo batizado. Está vendo? Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com eles. Eu queria chamar a atenção de vocês, está certo? Para alguns pontos interessantes dessa leitura. Primeiro. Primeiro. Pedro diz. De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Por que é que Pedro diz isso? Qual era a distinção que havia? Era a distinção entre judeu, que era o povo de Deus. O judeu era circuncidado. O judeu conhecia a lei de Moisés, cumpria a lei de Moisés. E o pagão, que era impuro, que era sem Deus. A distinção agora não é a lei de Moisés. A distinção agora não é mais o Antigo Testamento. A distinção agora é crer ou não crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus é salvo. Recebe o perdão dos pecados. Aquele que não crê, fica fora deste perdão que Deus quer dar. Você pode ver isso em Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 22. Dê uma lidinha lá que você vai entender. Qual era o muro da separação? Qual era a distinção que havia? A distinção entre judeus e pagãos. E Cristo na cruz derrubou o muro de separação. Ele é a nossa paz. Ele é aquele que uniu a si na sua cruz, judeus e pagãos, para formar um só povo. Um novo povo. Que povo é este? Isso. A igreja. Muito bem. A igreja. Que é o novo povo de Deus, o novo Israel. Quer ver outra coisa interessante? Aqui nessa leitura, nos versículos 44 a 47, se diz que enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí então, resolveram batizar aqueles ali. Aí vem uma questão que eu não sei se você prestou atenção. Parece aqui que o Espírito Santo é dado, independentemente do batismo. Mas Dom Henrique, o senhor não disse, não diz tanto, que a gente recebe o Espírito Santo no batismo? Que é na água do batismo que a gente recebe o Espírito Santo? Como é aqui que Cornélio e a família dele recebem o Espírito Santo antes de ser batizado? E se já receberam o Espírito Santo, então para que ser batizado? A gente não é batizado para receber o Espírito Santo. E agora? Hã? Quantas conversas o bispo tem? Como é que sai disso? Sai? Eu vou repetir. Você só recebe o Espírito Santo, o Espírito Pessoa, na Filho de Deus, no batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Não tem jeito. E quem não é batizado não recebe o Espírito Santo. Vamos entender uma coisa, está certo? Existem dois modos de se receber o Espírito Santo. Preste bem atenção para não esquecer nunca. Existe um modo silencioso, profundo, no qual o Espírito empregue na gente para sempre. E todos têm que receber desse jeito o Espírito Santo, se quiser ser discípulo de Jesus. Assim a gente recebe no batismo. Todo mundo que quiser ser discípulo de Jesus, tem que receber o seu Espírito no batismo. O Espírito passa a habitar nessa pessoa para sempre. O Espírito dá a essa pessoa, pouco a pouco, uma natureza nova de filho. A mesma coisa na Crisma, o Espírito vem como força. A mesma coisa na Eucaristia, o Espírito vem no corpo e sangue de Cristo como amor que se dá. O Espírito Santo vem na ordenação para nos fazer padres, bispos, para sempre, em cada sacramento. Este é o caminho normal do Espírito Santo. E é o caminho que todo cristão deve trilhar. Entendeu? Não retiro uma palavra do que eu disse. Agora, o Espírito sopra onde quer. Atenção. Existe um modo carismático também de o Espírito se manifestar. Aí o Espírito se manifesta a quem quer, como quer e de modo visível. De modo meio cheguei, vamos dizer assim. Tá certo? Aí pode ser das pessoas batizadas ou não batizadas. Por exemplo, é obrigado todo mundo rezar em língua. Eu nunca rezei em língua. Nunca na minha vida. Nem rezei, nem falei. Não sei nem falar muito. Sou ruim para a língua. Estudo tanto. Sou ruim, sou ruim, sou ruim, sou ruim. Nem nunca rezei em língua, como o pessoal da renovação faz. Nem nunca falei em língua. E não tenho nenhuma inveja de quem fala e de quem reza. Nem critico, nem tenho inveja. O Espírito dá a quem quer o dom. Não tenho o dom de curar. Freire de Amião curou tanto. Eu gosto tanto do Freire de Amião. Fez milagre. Tá certo? Então, não é todo mundo que tem esse dom. Os carismas, os dons do Espírito Santo, esses dons visíveis, esses dons vistosos, atenção, não são essenciais para a nossa salvação. O Espírito dá a quem quer, como quer e quando quer. E para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E são dons passageiros. Veja, a pessoa recebe e depois ele desaparece. Diferente do modo silencioso, profundo, constante, do Espírito se manifestar nos sacramentos, que são para todos. Então, aqui no caso, na casa de Cornélio, o Espírito baixa sobre a família de Cornélio. Na verdade, São Lucas, nos atos dos apóstolos, não diz baixa, não diz desce, diz outra palavra. Cai. Cai sobre eles. Cai quase como uma rede, assim, pá, pega de surpresa. E por que o Espírito Santo fez isso? Para dar um sinal a Pedro, que podia batizar aqueles ali. Para que eles recebessem o Espírito Santo para sempre. O Espírito Santo encharcado neles. O que eles tiveram ali foi só um momento. Compreendeu, então? Então, vamos lá. Vou repetir. Há dois modos de o Espírito Santo agir na igreja. O modo profundo, que é silencioso, é o modo normal e obrigatório para todos os cristãos. Esse modo se dá pelos sacramentos. E existe um modo extraordinário, visível, carismático. Este modo não é o mais importante, não é o mais profundo e não é obrigatório para todo mundo. São de mil modos diferentes que o Espírito pode agir carismaticamente. Uma pessoa, repito, pode ter o dom de curar, de interceder, um dom da fé que remove montanhas. Pode ter o dom de rezar em línguas. Compreendeu? Esses dons não são essenciais. E não são permanentes. São passageiros. Está certo? Compreendeu a diferença? Está vendo? Eu não estava enrolando você quando disse que a gente recebe o Espírito Santo no batismo. Então vamos amarrar bem. Está certo? Uma coisa são dons que o Espírito manifesta nas pessoas, como o caso aqui. Outra coisa é o próprio Espírito como dom permanente do Senhor. Dom de Jesus habitando nas pessoas, fazendo delas novas criaturas. E aí é somente pelo batismo. Você pode olhar na carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Vós fostes regenerados. Quer dizer, gerados de novo. Vós fostes lavados. Vós fostes purificados pelo Espírito Santo. No banho da regeneração. É o batismo. Está vendo? É o Espírito que nos lava no batismo com seu poder regenerador. É o que Jesus diz a Nicodemus. Em João, capítulo 3, versículo 1 a 6. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Se Cornélio não fosse batizado, não seria cristão. Ah, mas recebeu o Espírito Santo. Sim, teve uma manifestaçãozinha naquela hora. E acabou-se. Foi um sinal que Deus deu a ele. Para que ele recebesse o Espírito de modo permanente no batismo. Compreendeu? Então, cuidado. Outra coisa. Aqui diz que Cornélio foi batizado em nome do Senhor Jesus. Aí danou-se. A gente é batizado em nome de Jesus? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em nome da Trindade. Porque em Mateus 28, 19, Jesus diz. Ide por todo mundo, fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem até um povo aí que batiza em nome de Jesus. Quem batiza assim, eu te batizo em nome de Jesus? É nulo, 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 nulo. Não vale esse batismo. Mas Pedro batizou Cornélio em nome de Jesus. Não, criatura. Entenda. O batismo de Jesus, o batismo em nome de Jesus, é o batismo como Jesus mandou. Como é o batismo que Jesus mandou? E de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizer que eu vou batizar em nome de Jesus, quer dizer que eu vou batizar como Jesus mandou. Está certo? Por quê? Porque tinha o batismo de João. Os judeus mesmo viviam ainda hoje, se lavando, praticando batismos. A carta aos hebreus fala na doutrina sobre os batismos, quer dizer, os banhos purificatórios dos judeus. Os essênios faziam piscinões. Está lá as margens do mar morto, nas grutas de Currã. Uns piscinões, uns tanques imensos, porque tomavam não sei quantos banhos por dia. Se batizavam, mergulhavam. O batismo de Jesus, o batismo em nome de Jesus é assim, ó. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não for assim, não é o batismo de Jesus. Não é o batismo em nome de Jesus. Não tem valor. E se disser eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Está errado? É errado igual aquela história. Em nome do Pai, em nome do Filho. Isso está errado. Só existe um nome, não três. Repetir nome, nome, nome é como se fossem três deuses. É um nome só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca reza essa reza. Mas é tão bonitinho. A questão não é se é bonitinho. A questão é a verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome está a unidade divina. No nome das três pessoas está a trindade. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na igreja antiga, o Pai dizia, eu te batizo em nome do Pai. Aí mergulhava a cabeça da pessoa. E do Filho, mergulhava novamente. E do Espírito Santo. Hoje, quando a gente vai batizar. Eu te batizo em nome do Pai. Joga o primeiro bocado d'água. E do Filho, outro bocado d'água. E do Espírito Santo. Mas a palavra nome só se diz uma vez. Deus não tem três nomes. É como gente que diz, eu fico tão triste com essas invenções. Vai fazer a leitura na missa e faz, palavras do Senhor. Está errado. Deus não tem duas palavras. Deus só tem uma palavra. É Jesus, nosso Senhor. As palavras da Bíblia trazem a única palavra. Mas está lá, palavra. Por que inventa palavras? Por que inventar? Não invente a liturgia. Leia como está lá e pronto. Humildemente. Vai inventar a pressão que está abafando. Está errado. Está levando a erro. Grosseiro. O Pai só tem uma palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E a palavra se fez carne. E habitou entre nós. Eu vos anuncio a palavra da verdade. As palavras do Senhor. Eita, Deus é assim. Tem muitas palavras. Compreende, meu irmão. Então, veja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Tudo direitinho. Como manda lá? Sem invenção. Sem dizer bom dia antes de começar a ler. Era só o que faltava. Já vi, filho. Já vi. Boa tarde. Leitura. Não. Não se começa a missa com bom dia. Se começa a missa em nome do Pai e do Filho. Não é com boa tarde. Então, minha gente. Pelo amor de Deus. Não inventar coisa. A fé. A liturgia. A fé da igreja. Não são coisas que a gente inventa. Eu recebi o que eu vos transmiti. Eu vos transmiti o que eu recebi. Isso é que é bonito. Porque não vem da gente. Vem de Deus. Pelos apóstolos. Então, compreendeu? Batismo só vale se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dá o Espírito Santo de Jesus ressuscitado. E onde está o Espírito, estão o Pai e o Filho. Por isso Jesus disse, se alguém me ama, quer dizer, se alguém tem o meu Espírito, eu virei a ele. Meu Pai o amará e nós viremos. E nele faremos morada. Está vendo? Outra coisa. Note a importância de Pedro. Como chefe da igreja, ele é o primeiro a introduzir um grupo de pagãos na igreja. Você vai dizer, é não do Henrique. Lembra que a gente já leu aqui que Felipe batizou o Eunuco? É. Felipe batizou um só. Uma pessoa individual que se converteu. Pedro vai receber um grupo todo de pagãos na igreja. Pela primeira vez a igreja vai receber, digamos assim, pagãos em massa. Você pode até dizer, o Dom Henrique, e em Pentecostes? Não tinha gente do mundo todo. Eram judeus do mundo todo. Os judeus, desde o século VI a.C., desde o exílio de Babilônia, que se espalharam pelo Império Romano. E esses judeus, nas grandes festas, os mais piedosos, vinham de onde eles tinham ido, de onde tinham nascido já, porque já eram bisnetos desses judeus. Viviam lá, nem sabiam mais falar aramaico, nem sabiam mais hebraico. Mas vinham, eram praticantes de judaísmo. Eram esses, aqueles do ponto, da capadócia, da silícia, da panfilha, que diz assim. Eram todos judeus. Agora não, Pedro vai batizar um grupo de pagãos, não são judeus. Pedro entra na casa de um pagão romano, que não conhecia o Antigo Testamento. E vai batizar. Então, Pedro, como chefe da igreja, é o primeiro a acolher um grupo de pagãos, para que entrem na igreja. Está certo? Então, vejam como isso é importante. O papel de Pedro, isso aparece sempre nos atos dos apóstolos. Pedro é quem presidiu a eleição de Matias, decidiu que Judas devia ser substituído. Pedro é quem fala primeiro, é o único que fala em Pentecostes. O primeiro discurso, a primeira pregação da igreja é Pedro. Pedro é quem castiga Ananias e Safira. Está certo? Paulo vem a Jerusalém para ver Pedro. Para conferir o evangelho dele com o evangelho de Pedro. Ainda hoje, os sucessores dos apóstolos, os bispos de 5 e 5 anos vão a Roma, para ver Pedro. Para conferir o que nós estamos fazendo com o Santo Padre. Como Paulo fez. Está certo? Então, é muito bonito. Você entendeu tudo agora? Ficou alguma dúvida? Eu acho que não. Está certo? Então, vamos agora rezar o Salmo da Missa de hoje. O Salmo responsorial, que é o Salmo 97. E o Salmo vai dizer, olha. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações a sua justiça. Por causa de Cornélio, que era pagão. Ou seja, a salvação agora vem para todos os povos através de Jesus Cristo. Está vendo? Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Olha onde o evangelho chegou. No nosso Nordeste. Você aí, pernambucano, é cristão. A salvação chegou até aí em Salgueiro. Já pensou? Repare. Atravessou lá o planalto da Borborema, a Serra das Russas. Desceu e foi bater em Salgueiro. O alagoano aí, o paraibano. Aqui o sergipano, o baiano. Somos cristãos. Veja, os povos, todos do universo, viram a salvação do nosso Deus. Porque agora não precisa mais ser judeu. Todo aquele que crê no nome de Jesus e é batizado nele, alcança a salvação. Vamos lá, vamos destrinchar essa carta de São João, esse trechinho. Eu sempre digo que os textos de São João são lindos, mas não são fáceis. Vamos lá. Veja. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Veja, nós não podemos amar simplesmente porque mandaram a gente. Não pode não. Eu não posso dizer a uma pessoa, ame fulano. Não posso. Não é assim na marra, de modo nenhum. Olha o que é que São João diz, amemo-nos, porque o amor vem de Deus. É verdade. A gente pode amar com esse amor de Deus, porque Deus nos deu esse amor. Se você olhar a carta de São Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 5, está escrito lá, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. É o Espírito Santo que você recebe no batismo. É o Espírito Santo que é o Espírito de amor. Que é o amor de Deus habitando em nós. Então é porque eu sou batizado que eu posso amar com o amor de Deus. Eu posso amar com o amor de Deus porque eu recebi esse amor no batismo. O amor cristão não é um amorzinho flor de laranja, não é o amorzinho do mundo, não. Amemo-nos. Por quê? Porque o amor vem de Deus. E você recebeu esse amor, que é o Espírito Santo, no batismo. E todo aquele então que ama, é porque nasceu de Deus. E conhece Deus. Conhecer aqui quer dizer experimenta Deus. Só conhece Deus, só experimenta Deus. Só nasceu de Deus quem foi batizado. Aí São João diz, quem não ama, é porque nem chegou a conhecer a Deus. Porque Deus é amor. E aqui entenda, quando João diz, Deus é amor. João não quer dizer, a trindade é amor. Não. Esse Deus aqui é o Pai. Veja, o Deus que é amor é o Deus que enviou o seu Filho único. São João vai dizer. Está vendo? Esse Deus, está certo? É o Pai. O Pai é amor. O Pai amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho. Aí você diz, e o Filho também não é amor não? É. Porque o Filho é a imagem do Pai. Está certo? Porque o Pai ama o Filho e tudo entregou ao Filho, até o amor. E esse amor, quem é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai no Filho, do Filho no Pai. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Está vendo? Então, é por isso que São João vai dizer, olha, quem não ama, quer dizer, é porque não tem o Espírito Santo. É porque nem chegou a conhecer Deus, porque Deus, o Pai, é amor puro. E se você nasceu de Deus, no batismo, é porque tem o Espírito Santo. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Olha o que São João diz. Como é que apareceu o amor de Deus? Como é que Deus, o Pai, mostrou o seu amor? Olha aqui. Deus enviou o seu Filho único ao mundo. O Filho querido. O Filho amado, como Isaac. Pois bem, olha, Deus entregou o seu Filho único, como Abraão entregou Isaac. Deus disse a Isaac, toma teu Filho, teu único a quem amas, vai à montanha que eu te indicar, e lá tu deverás oferecê-lo em sacrifício a mim. Está lá no capítulo 22 do livro do Gênesis. Pois bem, Deus fez isso. Deus não poupou o seu Filho único, mas o enviou ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Está aí. Jesus veio no amor do Pai e derramou no nosso coração o seu Espírito de amor, o Espírito Santo. Nisto consiste o amor de São João. Não fomos nós que amamos a Deus. Claro. A gente só pode produzir amor humano que não salva nada. Que é amor que não é puro. O amor puro, que a Bíblia chama até de caridade, agape, é o amor de Deus. E o amor de Deus foi derramado na gente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. E porque nos amou, enviou o seu Filho como vítima de reparação para os nossos pecados. Por isso que Cornélio teve que crer em Jesus e ser batizado. A gente cantou no Salmo nesse instante. Os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. A salvação é Jesus. Quem não crê em Jesus e não é batizado, não recebe esse Espírito de amor. Está certo? Pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas para receber o amor de Deus, esse Espírito de amor, o caminho é o batismo.